Coaching Em inglês tem o significado destrutor, treinador. Também é a definição de um tipo de ônibus, mais confortável e com menos lugares. Além de ser um substantivo, o termo coach pode ser utilizado como verbo, com o significado de ensinar ou treinar. Seu derivado coaching é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, muito utilizada nos dias atuais por coordenadores de recursos humanos. Um coach pode ser um treinador de um atleta ou de uma equipe. O treinador de futebol, por exemplo, é um soccer coach. O instrutor pessoal de um aluno também pode ser denominado coach, assim como diretor ou instrutor de um cantor ou de um artista, de teatro ou de televisão. A definição de coach surgiu na língua inglesa na Idade Média, referindo-se ao cocheiro, o condutor de carruagens. Palavra que ficou aportuguesada como coche, de onde veio cocheiro. Os coaches eram também os responsáveis pelo treinamento dos animais. Sem precisar ser um especialista na área em que atua, o coach tem como principal objetivo despertar a consciência e potencializar os dons de seus clientes, fazendo com que tomem atitudes para melhorar o próprio desempenho. Mais um vídeo gotinha de português do canal Help Tutoriais. Um vídeo gotinha de português.